Boa tarde, tudo bem? Estamos na BR-101, sentido sul, sul quer dizer, estamos indo para Florianópolis, aqui nós estamos no município de Penha, aqui na BR. Hoje, sábado, 4 de setembro de 2020, 12h15 da tarde, estamos ainda, o nosso destino aqui para dizer verdade é Itapema, Vamera e Camboriú. Eu vou aproveitar esse pedacinho dos trechos aqui para falar o nome de umas pessoas aí, que está acumulando bastante nome e eu não estou conseguindo divulgar. Vamos lá, Gilmar Despertino, Erechim, Rio Grande do Sul. E aí, Gilmar, como é que está o frio aí? Odécio Rodrigues dos Santos, Gravataí, Rio Grande do Sul. Ei, Deus do céu, essa gente está tudo na região fria lá. Hélio Vargas, Campo Grande, Mato Grosso, MS, MS, Mato Grosso Sul, Mato Grosso Sul, Júlia, Júlia, Dias, Goiás, isso. Gilber, 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 Almeida, Manaus, Amazonas. Nossa senhora, lá em cima, cara. Paulo Cílio, assim que estiver pronta a Avenida de Bombinhas, aquela do centro lá, que eu fiz um vídeo, estou reformando, eu vou fazer um vídeo bonito lá, tá? Sou Paulo. Sônia Carlos, que os vídeos são maravilhosos. Ô, Sônia, obrigado, Sônia. Todo mundo está de parabéns aí, né? Tu viu aí? Estamos chegando a 54 mil inscritos, por causa de você. Agradeço muito. Josemar Gomes, um abraço pra ti. Franciele Galone, diz ela que quando gosta do vídeo, assiste várias vezes. Ó, que legal. Gostou do vídeo, do visual? Vai lá, assiste de novo. Isso aí. Daniel Santos, está fazendo uma maratona para assistir os vídeos, porque ele não tem tempo. Então, quando tem, ele fica uma hora, duas horas assistindo vídeo lá do César. Valeu, Daniel. Juan Freitas, gosta bastante do canal. Será que você não é argentino? Vai, Juan. Não, não, não. Olha a nota, Marcelo, ali. Lichtenberger. Lichtenberger. Obrigado. O canal sempre tem novidades, seu Marcelo. Aqui nós estamos no município já de navegantes. Aqui, ó, tem esse trevo aqui, ó. Vai pra Plumenau, pega a Bera 470, ali, ó. Aqui, ó. Vendo, ó, o viaduto ali, uma boa. Nós estamos no município de navegantes nesse momento aqui. Quer ver? Aqui tem uns trevão bonitão, hein? Navegantes tem porto e aeroporto ali. Agora aqui, ó. Nós estamos atravessando esse rio. E nós vamos estar aonde? No município de Itajaí. Itajaí é esse aqui que nós vamos ver pra frente agora, aqui, ó. Um rio grandão aqui. Jussara Ferreira e o seu esposo César. Um abraço para o seu filho, Claus Augusto. Eles estão se agendando para passear com Itapema. Eles são do Rio de Janeiro. E aí, Jussara? Eu sou o César Chará. Tudo uma boa, né? Então, é só se agendar que dá certinho. Logo, logo vocês vão estar aqui passeando, aqui, esse lugar bonito aqui também. Maurício Souza. Tudo legal contigo? Márcio. Márcio. Ele diz que está no Canadá. Márcio. Está lá no Canadá. Jesus, amado. Que longe. Nivo. Nivo Rodrigues. Ele é de Torres, Rio Grande do Sul. Lá embaixo, lá. Município do Rio Grande do Sul. É um litoral bonito. Torres é um litoral bonito. Lugar bonito mesmo. Sônia. Nossa senhora. Jacas. Jacas. Pajacas. Sônia, tudo bem aí? Ela é de Santo André. São Paulo, né? Ivone Pires dos Santos. Está morando em São José dos Pinhais, Paraná. Mas é de Videira. Videira, Santa Catarina. Não é Santa Catarina. Ela fica uns 350 quilômetros aqui do litoral. Videira. E aí, Ivone? Tudo bem aí contigo? Estamos no município de Itajaí, tá, pessoal? Na BR-101, duplicada. Nesse sentido que nós estamos indo é pra Florianópolis. Parte sul. Né? Palmeira e Camboriú ali faz limite com Itajaí. E assim vai. Lúcia Nascimento, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Quer conhecer Santa Catarina? Vem, vem. Antônio Alves de Souza, Brasília, Distrito Federal. Um abração pra ti. Né, Antônio? Michael Salvador. Ele é de Brusque, Santa Catarina. Brusque é aqui, pertinho. Meia hora daqui de Itajaí, tá lá. José Liberato. Rio de Janeiro. Uma grejinha ali, ó. Terezinha. Tudo bem aí, dona Terezinha? Aparecida. Terezinha Aparecida. Tudo bem com você? Um abraço, então. Não, tá, o sobrenome. Neuza Radesmacher. 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 Mar do Sul. Mar do Sul. Mar do Sul. Mar do Sul. Cidreira, Rio Grande do Sul. Fica no litoral norte do Rio Grande do Sul. Então, pelaquela região ali. Litoras, então, né? Darwin, Darwin, seu dano e a Ana, eles são do Uruguai. Olha só, cara. Uruguai. Nosso canal tá internacional, meus amigos. Vai longe. Cláudio Rafael, ele é de Gramado, Rio Grande do Sul. Essa cidade de Gramado é chique, né, cara? Puxa vida, Cláudio. É bonita essa cidade. Ela tem um padrão internacional de capricho aí. Vocês estão de parabéns. na Serra Gaoncha, né? Na Serra Gaoncha, fica aquela região bonita lá. Logo ou você vai fazer um passeio aqui para as praias, seu Cláudio? Pode escrever. Charles Rodrigo. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Reginaldo Meira. Deve ser Meira. E o Jôni. Jôsia. 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 Belém do Pará. Belém lá do Pará. Reginaldo. Está já aí, gente. Nós vamos estar já aí. Marcelo Marques. Ele aprendeu a chegar em vários lugares pelos meus vídeos. Ó, hoje, sábado, tivemos o prazer de conhecer o Ricardo e a Fernanda. Fernanda, que vieram lá de, ali no limite ali com São Paulo, com Paraná. Vieram fazer um passeio aqui em Palmeira, Camboriú, Pissar. Foram em Itapema. Fizemos um passeio turístico ali. Show de paz. Um casal muito querido. Né? Ricardo, né? Sim. Obrigado, e Fernanda. Um abraço pra vocês aí, Fernanda. Fomos em Pombinhas. Um passeio por legal. Aí eles foram depois lá pro município de Brusque, lá, fazer umas compras lá nas lojas da van. E do... E do... Shopping. Do... Do shopping. E aí, comissário Aurélio Reis. Tudo bem contigo aí, meu querido? Obrigado por curtir. Tá sempre curtindo meu canal aí, como muitos estão, mas vocês sempre estão se destacando também. Rosnei Fonseca. Ele é de Curitiba, Paraná. Na região metropolitana de Pinhais. Ô, Curitiba. Bonitona essa cidade. Ela tem um charme elegante. Alfonso Ferreira e a Edna são de Belo Horizonte. Olha só, cara. Belo Horizonte. Tá aí, tão postando o passeio, menino? É assim, ó. A avenida é assim, cara, quando tá viajando, ó. Tem que ter paciência. Ficar nesse trânsito. Cuidar dos detalhes. Olhar no retrovisor. Tudo direitinho. Sempre ficar atento, ó. Aqui, se eu quisesse, eu poderia colocar por 100 por hora, tá vendo, meu querido? Mas eu tô indo devagar aqui, ó. Agora tem essa entrada aí, ó. Não tem problema. Deixa eles ir, ó. Tem espaço. Tem espaço, tá vendo? Sérgio Souza Natal. Rio Grande do Norte. Lá em cima, lá, gente. Ficou maravilhado com o Balmeário Camulhu, Santa Catarina. Uhul! Não deixa de ser uma cidade bonita, né, Balmeário Camulhu. Turística, né? Volta, 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 Rebouças, Brumado, Brumado, Bahia. Vai fazer um passeio por Santa Catarina. Olha só, cara. O nome da cidade, Brumado, Bahia. Renato Marvin, você é 10, cara. Entendeu, Renato? Você é 10. Você tem razão pelo que você falou lá na descrição, lá, tá? Realmente é isso aí, cara. Renato, um abraço pra ti, querido. Aqui, ó. Aqui, ó. Você tá vindo aqui, ó. Tem esse viaduto ali, ó. Você mantém a direita. Você vai entrar lá pra Itajaí, ó. Lá pra Itajaí. Ó, saída 120, ó. Vai lá pra Itajaí. Vamos dar uma olhada aí, Renato? Vamos? Vamos, vamos dar uma olhada aí. Vamos dar uma olhada aí. Vamos mudar um pouco o trajeto aqui. Olha, ó. Pessoal ali, ó. Batendo foto. Eleonora. Eleonora. É, né? Sim. E o seu marido, Antônio Machado, São Bento do Sul, Santa Catarina. Sempre curti no canal, hein, né, senhor? Pensa aí, senhor Antônio. Obrigado. Olha aqui, ó. Já estamos chegando na... Um lugar bonito aqui, ó. Essa avenida que nós estamos aqui, gente, ela... Nós vamos pra... Pra Rodoviária, tá? Caline Abreu e o seu pai, Caspar Abreu, são no município de São Manuel do Paraná, no estado do Paraná. São apaixonados por Itapema, Santa Catarina. Daí, Caline. Vem passear, vem. Vem curtir esse lugar bonito aí. Luiz Rodrigues, Rio de Janeiro. Olha só. Vai fazer um turismo em Gramado, Rio Grande do Sul. Pô, cara. Show de bola. Vamos entrar pra direita aqui, ó. Aí eu deixo livre, ó. A mão esquerda. José Aurélio. Goiânia. Goiás. De esquerda. É fã do canal. Ricardo Maciel. Família toda vê os vídeos. Ô, Ricardo, tudo bem aí? Isso aí. O que conta ponto, Marcelo, é cada um curtir a visualização do seu celular, inscrito no canal. Isso é muito bom, tá? Mas vale tudo. Opa. Lilian. Blanchet. O senhor Alcides. Eles são de Flórida. 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 Uruguai. Ele pediu endereço de pousada. Eu mandei uns telefones aí de pousada pra você, tá? Avisa lá. Se tu for lá na pousada, avisa. Ó, o César que me indicou isso aí, ó. Frank Souza. Frank. É de Manaus. Você tá conhecendo? Será que tá ali por internet dos vídeos? Wellington Ferreira. Campo Belo. Minas Gerais. Adoro Itapema. Muito bom. Muito bom mesmo. Ismael Melo. Jacaré. 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 São Paulo. Vale Paraíba. Fica lá no Vale Paraíba. Tem uma cidadeleira ali na frente. Filomeno. Lembra, né, mano? Filomeno. É, Saia. Saia. É, Saia. Carapi. Carapicuíba. Ó, São Paulo. São Paulo. Roberto Castelen. Itapema. Itapema. México. Ele tá. O Roberto tá no México. Ele tá. Ele tá. Itapema. Ele tem 17 graus. É frio. Pra ele é verão. Olha só, cara. 17 graus pra ele é verão. Nossa, nós estamos com um cheio de frio aqui. Lógico, pra quem tá acostumado, né? Ó, aqui é onde que tá a rodoviária, lá direita, aqui, ó. Essa sequinha verde aí, ó. João Vicente. Eu quis entrar uma vez ali na rodoviária, tá, gente? A segurança não deixou filmar, tá? Não adianta pedir filmar ali, porque eles não deixam. João Vicente Garcia de Souza e a Cássia e sua filha Maria Antônia, né? São do Bagé, Rio Grande do Sul e a Martina. Ficaram conhecendo Itapema por intermédio dos vídeos. Olha só que legal, né? Eles vieram pra cá, não conheciam nada. Pegaram o vídeo e assim, assim. Que legal, que legal mesmo. É muito bom. Eu fico feliz quando a gente faz uma coisa cultural, né? De conhecimento, assim. A gente pensa que as pessoas não sabem, né? Olha só. A gente tem aí tudo na mão, isso aí, por exemplo, ó. Onde que eu tô aqui? Eu conheço tudo isso aqui. Mas você que tá aí do outro lado, não tem ideia de como que é essa região aqui. E é isso que a gente mostra pra vocês. Joelso Fernandes de Oliveira. É isso aí. Um abraço pra ti. Vão vir conhecer as praias de Sanctarina Vão se divertir Tudo, tudo Tem um aplagenamento Tem um custo, tá pessoal Mas vale a pena Porque quando você vem pra cá, você vai conhecer vários lugares Não é só Itapema Só no giro que você dá Aí já conhece muita coisa Porque é tudo pertinho mesmo Rosângela Dantas E o seu marido Vinícius São de Cotia, São Paulo Agora é o seguinte Vamos fazer um retorno aqui Dessa avenida Vamos ver onde diz que posso fazer retorno Ali na frente tem uma rotatória Aqui tem um rio, gente Tem um rio Um rio grandão Aqui vamos manter Lá pra frente vai pra São João Centro E bondoso Com ressaca Olha a van aí, gente Ó Vamos entrar aqui, ó Vamos entrar aqui, ó Pra esquerda Lucas Ribeiro e sua esposa Ana Paula Os dois curtem o canal Obrigado, querido Agradeço muito a vocês Que tem esse gosto Esse tempo Maravilhoso Que você tem que curtir meu canal Vocês estão de parabéns É vocês que fazem o canal ficar legal Beleza? Aqui então Agora vamos Aqui agora Nós vamos retornar, tá, pessoal Roberto Martins Um abraço pra ti Aqui é a pista Márcio Zandonai Só de bicicleta Em bombinhas É, passeia, né É bom Márcio, é bom fazer aquele passeio lá, tá Ficar passeando Pegar avenida Ficar andando em bicicleta Vendo o visual Batendo foto Descansando Tomando caldo de cana, né E aquela coisa É um espetáculo Natália Martínez Velasque Do Uruguai Adora as praias de bombinhas Ó, também se não gostar, né É um luxo Reginaldo Rubin Rubin Aqui, ó Vamos manter a esquerda, ó Vamos manter a esquerda Aqui teve uma mudança, tá, pessoal Aqui, ó A prefeitura Fez um projeto aqui E mudou Essa região aqui, ó Aqui tem uma sinaleira Vamos manter ela Luiz Luiz Augusto Sorocaba Lucélia Peralta, né Peralta Peralta Tudo bem contigo aí, Lucélia? Isso aí Vamos lá Agora vamos seguir aquela avenida Nós tava ali, ó Tá vendo, ó Aqui a prefeitura mudou tudo, ó Sempre pra melhor, tá Tudo sempre pra melhor É que tem um projeto bonito Então as coisas mudam Sempre pra melhor Tem que ser, né Senão o mundo não estaria Como tá hoje aí Sempre alguma coisa Sempre tem coisa pra fazer Sempre tem coisa pra fazer Terezinha Almeida Ela fica aguardando O próximo vídeo Que ansiedade, menina Ah, eu queria falar uma coisa pra vocês Que nesses dias atrás aí No final do mês De junho pra julho Agora, né No comecinho Né A gente teve uma parada grande aí Porque a gente ficou sem internet Sem luz Né Aquela bagunça toda lá, né Falta luz aí Não tinha internet Aí não dava de sair Porque, né Tava tudo tumultuado aí, né Então agora deu uma acalmadinha aí Mas o estrago tá por aí Santa Catarina recebeu Um presentão aí Porque Tá louco, olha Foi um estrago grande, gente Grande mesmo Santa Catarina Foi castigada E ainda por cima Tá pra vir outro agora Dia 7 de julho, né Tem o Amarildo 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 Isso aqui Isso aqui serve de escudo pra mim Quanto é que tá o combustível aqui? Ó 4 e 4 e 8 4 e 8 centavos 4 reais e 8 centavos Aqui a gasolina Essa média que tá aqui agora Essa faixa Amarildo 966 O nome dele lá Lá de Santa Catarina Lá de Cidade Grandona Grandona Gildson Munara Gilson 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 Munara Murara Murara, né É, Murara Ele é de Curitiba Paraná Ah, ele é fotógrafo Ah, tá E tem o Edemar Edemar Deve ser irmão dele Né Ah, ele é gente boa Segurei, né Fotógrafo Tudo bem aí, Curso Gilson O Vilson Andrioli De Curitiba Paraná Diz que as estradas Estão bem conservadas Ele foi viajante Imagine Eu também já trabalhei De vendedor Gente Pelo amor de Deus, né Hoje Hoje nós temos Esse tapetão Aí E assim mesmo, né Tá bom O que que tem que dizer Amarildo Souza Silva Ele só viaja Passando a guitarinha Curtindo os vídeos Ele é de Espírito Santo Ah, gulinha Então aqui tá tudo bem Tudo bem Sábado de tarde Tá todo mundo Querendo ir pra casa Tá uma festa hoje Todo mundo usando máscara É uma coisa toda É o detalhe é o seguinte É isolamento Nada de aglomeração Tá Não adianta Se aglomerou Dançou Dançou Ó, tem uns políticos aqui Que de tanto ficar no meio De vovuca aí De, né Coisa pegaram doença Pra vocês verem É no vovuca No vovuca Que me dá coisa Aqui tá tudo muito isolado Não tem ninguém Um tumulto aí, ó Vanessa Reis Logo ela vai vir Fazer um belo passeio Para Itapema E Balmeário Camboriú Que legal Vai fazer um tour show Show Show, show, show Maria Olinda Rogia Porto Alegre Rio Grande do Sul Ela foi De Balmeário Até Torres Rio Grande do Sul De Uber Não tinha ônibus Ah, tá Naquele vovuca ali Que deu No fim do mês Aí Ela Olha só, cara Gastou um dinheirinho, hein Fazer o quê, né A pé não vai ter que ir, né Marcos Correia Pernambuco E aí Tudo bem contigo por aí Isso mesmo, Curi Darcy Darcy Descer Darcy Descer Né Um abraço pra ti, Curi Darcy Darcy, né Darcy Vamos indo, ó Tão passeando aí, já Ih, daqui a pouco vai morrer Marcos Fica de olho ver O Darcy É Com simplicidade Você faz as coisas, tá Darcy A gente tem que ser o que você é Fazer o fantasia Logo Show Ana Maria Silva Faz tempo que está assistindo o canal Muito obrigado Alexandre Lima Santa Catarina Agora eu montei a esquerda Ele disse que O Alexandre disse que Santa Catarina é top Ó Nós vamos manter a esquerda aqui Pra quem vai pra Curitiba Ou retornar Pra Curitiba Ali pra Joinville Mantenha a direita Ó Direita A placa lá diz, ó Curitiba Direita E nós vamos pra Florianópolis Então Seguimos em frente, ó Nós vamos passar por cima daquele viaduto Que já passamos antes, ó A BR-101 Tá ali embaixo Ó Pronto Não se vê nada, ó Já tá tudo um Vuvuca Aqui embaixo, ali, ó BR Movimentado Tá bonitona Hoje E aqui nós vamos pra Florianópolis A parte sul nós vamos, né Itapema Fica ali embaixo também Janaína Como vai você? Machado Macedo O nome da Janaína O nosso sinalzinho Ok Entramos Janaína Machado Macedo Eu tenho que seguir o trânsito da cidade Janaína Eu tenho que Eu não posso fazer Andar demais Ó Já tô aqui, ó 70 por hora Eu já tô atrapalhando o trânsito Entende? No filmar É que tem Tem certos detalhes Que a gente não observa Quando tá assistindo o vídeo Aí Assistir o vídeo é uma coisa Tá dirigindo Aqui é outra, ó Eu tenho que seguir o trânsito da cidade Então se eu Se eu fizer uma coisa errada ali Vai dar problema Como é que é? Amelis Amelis Para Espada Espada Rote Um abração pra você E obrigado Alguma coisa Tu falou de bonito pra mim aí Terminou? Nossa Só Quanta Achei pouco Então vamos seguir, né? Vamos caminhar um pouquinho aí, ó Fechar um tempão bom O tempo tá favorecendo Ponto sobre o rio Itajaí e Mirim Aqui, ó Aqui, ó Direita, ó Você entra Vai lá pra Brusque, ó E retorna pro centro de Itajaí Aqui, ó Na saída 122 Certo? Aqui nessa região Pra Brusque A pista é duplicada Aqui é um tapetão, tá, pessoal? Vai lá pra 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 Brusque, lá Ali, ó Então vamos, ó Passar por cima do viaduto Aqui, ó Olha os gurias Andando de bicicleta aí, ó Show de bola Todo equipado Com mochila Toda segurança Continuamos Continuamos Ponto sobre o rio Meu, nossa Carma Caiando Caiando, pá Então é assim, pessoal Assim que curte a vida Assim A gente tem essas pessoas Que dão essas mensagens Pra gente A gente fica muito Muito legal Inclusive Eu vou dizer a verdade Pra vocês Eu tô tendo Muita Dificuldade De ficar lendo Todas as informações Gente É muita coisa bonita Que vocês falam lá Pra responder Entender Então Mas eu tô ali de olho Gente Tô de olho em vocês Eu adoro quando vocês curtem Meu canal assim Ó Uma coisa é certa, pessoal A gente tem o estilo De fazer um vídeo Eu não tenho culpa Se eu não posso agradar Todo mundo Que eu já tô observando aí Que pessoas até me mandam Recadinho Não sei o que Mas, gente Eu não posso fazer nada Eu tenho que mostrar O que eu posso, gente O que eu tenho Né O meu espaço É curto Eu confesso pra vocês Esse mês de julho Eu vou Estou de férias Mas depois É tudo normal Eu só vou ter feriados E fim de semana Pra fazer vídeo E agora Tá ficando cada vez Mais longe Pra eu fazer vídeo Pra vocês Onde que eu digo É 200, 300 km Só pra ir E voltar Dá mais de 600 km Pra ir e voltar Pra fazer uma série De vídeo Mas vamos lá No ano passado Eu me lembro muito bem Que a televisão Falou de frio Não sei o que Não sei o que Gente, eu saí daqui Correndo Fui lá pra São Joaquim Em cima Cheguei lá Que frio Que tinha lá Não tinha nada Eles mentiram É muito complicado Fazer uma divulgação De uma coisa Que não vai ter Muitas vezes Eu mostro foto De anos passados Já dá uma impressão Que aquela Tá tudo coberto De neve Chega lá Não tem nada Sabe pra quê? Pra nós ir lá No hotel Se hospedar lá E eles enganam Gente Então Pra saber mesmo Vocês tem que saber A temperatura Pelo sistema Não pela divulgação Eles querem divulgar Eles querem que você Saia correndo Pra ir lá Nos hotéis Chega lá Que dê la neve Minha era 101 Duplicada Paga-se pedágio Tá quanto, Natu? 2,70? Tá 2,70 Mas diz que lá Pra parte do sul Lá de Florianópolis Também nós vamos começar A pagar pedágio Lá pra baixo mesmo Diga lá Lá pra Tubarão Esse lugar lá Aranaguá Agora é assim É 15 para as 3 da tarde Agora Nesse momento 3 e meia Gente Já começa a vir Uma friagem Impressionante aqui Fica uma friagem Fria mesmo Ó a placa lá, Natá Levou O vento Arrebentou com a placa Lá no lado esquerdo Olha lá Ó essa ali Não, não, não Tá, ó Ó interessante Aquela ali Não afetou ela Ó Que as Está quase Para proteger Vendo Vai pra cá Ó E não enxiu com a placa E uma dessa Daquele outro lado Ali no fundo Quanto só de cima Olha só o vento O vento pegou só Daquele lado O vento pegou só daquele lado Lá no lado Eu estava observando aí Nas certas filmagens que apareceu Do vento Sabe o que é gente? É você está ali no apartamento Está na casa E está vendo a situação Pega a câmera e filma É aquilo ali Não é que a gente tem que programar Ah, vou filmar um vento Não, não dá Ali eu observei É tudo o jeito que estava disponível ali Dentro do apartamento Pegou a câmera e filmou O celular tem essa facilidade, né? Então dá uma impressão assim Que o cara programou Para filmar Aquele desastre Aquele estrago lá Ah não Foi por uma ocasião Pegou a câmera E começou a filmar lá Como aquela menina lá Que filmou Os caras do guindaste lá Que estavam caindo lá São ocasiões Eu quando tem um vento lá Por exemplo Estava dentro Escondido Opa, polícia ali Olha, ali a polícia Pôs um radar ali Está vendo? Estamos em Balmeário e Camboriú Entendeu? Show de bola? Se a gente começar a filmar aí A gente não para mais, tá? Toda coisa bonita aí, ó No lado direito Lá pra dentro É o município de Camboriú Camboriú E lá do esquerdo É Balmeário e Camboriú Tem umas novidades aí Logo, logo A gente vai mostrar Coisa nova aí De Balmeário e Camboriú Ó, saída aí A Avenida do Estado Aqui, ó Aqui no lado direito Tem uma entrada Pra Balmeário e Camboriú Que vem de Curitiba E tal Quer vir pra Balmeário e Camboriú Já entra aqui, ó Saída 132 Ali já vai dar entrada Na Avenida do Estado Ali, ó Quer dizer, essa aqui é uma das entradas, né Se errar Aqui tem outra lá na frente Ali, ó Ali concestiona, ó Pra ficar o trânsito parado Ali, ó Dá uma olhadinha aí Nos prédios Os prédios grandão Aqui diz que é a limite, ó Balmeário e Camboriú Balmeário e Camboriú Com o município de Camboriú Deve ser dali pra rolar Passei um pouquinho mais aí, gente O vídeo vai ficar longo Mas É assim pra mostrar Esses lugares Nesse espaço grande aí, ó Tá bem, meu amigo? Açu, Florianal Pra frente Olha os bonitão aí Dos prédios aí, ó Dos prédios aí, ó Tchau, Florianal 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 Tchau, Florianal